Galera, mais duas coisas aqui que me incomodou, né? Já é de noite, tô gravando aqui depois do vídeo de Que Cheira Mobim, que eu fui de moto, vocês vão ver aí, né? Eu gosto de contar pra vocês, pra tentar fazer vocês verem o trabalho que é gravar, né? Mas, enfim, mais duas coisas aqui que me incomodou é o volume, que é desse lado aqui e o áudio é desse lado, galera. O que é que acontece? Na S10 eu tinha um volume tipo nessa alavanquinha aqui, né? Aqui o volume e eu passava a música aqui, entendeu? Aí o que é que acontece aqui? No caso eu tô com o celular, não dá pra me mostrar Aí eu tô aqui dirigindo, imagina que a mão tá aqui, né? E tá, volume, ok, né? Aí imagina que eu tô com a outra mão bem aqui, né? Aí eu tô lá no volume, daquele jeito lá, ó, tá ouvindo música, aí eu quero, em vez de eu estar aqui no volume aqui e passar a música Aí eu tô com a outra mão aqui, ó, tem que fazer isso aqui, ó Aí eu tô aqui dirigindo com as duas mãos aqui, né? A minha posição dessa mão aqui normalmente é nesse canto Aí eu venho aqui, tem que tá abaixando assim, entendeu? Aí isso aí me chamou atenção também Entendeu? O volume era pra ser tipo aqui Aí esse S10 era um negocinho assim, né? Parecido com esse, mais fininho e cromado E a música podia passar aqui, ó Aí eu tenho que ficar fazendo esse Eu queria soltar a mão aqui, mas não dá, né, galera? Outra coisa aqui que incomodou Aqui no pendrive, ó Esse aqui, né, pra mudar Pra mudar o negócio, né? Tá aí a iluminação de noite, ó Enfim, outra coisa que incomodou Eles estudem lá como é que faz, né? Aqui é o ar, né? Mas bora ver aqui, por exemplo, ó Eu tô aqui no pendrive, deixa eu abrir Ela travou hoje de novo com aquele barulho Lá no Marcelo Por exemplo, tô aqui, né? Albus Eu tô lá, tá, tá, tá Aí eu entro Aí eu não quero essa Aí vai lá pro começo, ó Aí o que poderia ter era esse aqui, ó Essa rolagem poderia ser esse botão Poderia tirar o ar daqui Não sei Inventar outro estilo, né? Ou aquele botão lá Pra colocar no pé, frente, né? Tronco, como eu tinha falado antes Enfim, incomodou esse aqui, né, ó O único jeito de rolar é aqui Poderia ser aqui, ó Aí se 10 eu Eu passava aqui, entendeu? Ficava selecionado e ia Ia passando É isso Vou ver se eu consigo editar naquele vídeo ainda Valeu, pessoal Dei o último rolê aqui com ela sem placa Domingo Amanhã é dia de emplacar ela Ah, vocês Não sei em que ordem esse vídeo vai sair Olha aí o O LED aqui dela É que a câmera tá ruim, galera Mas é muito Não sei se tá transmitindo É, tá bem parecido Tá transmitindo a realidade É essa mesmo Aqui A realidade é essa daqui, ó Pronto, ó Tá vendo aí É muito claro E o negócio que eu falei, ó Nesse 10 eu vim aqui Lembrando que tem aqueles 20 segundos Eu acho que eu vou até aumentar Na S10 ela é só destravar, ó Essa aqui não acende o farol, entendeu? Ela só tem aquele Aquele retardo da câmera Eu acho que eu vou aumentar aqui pra Veículo Luzes 10 segundos Eu vou aumentar aqui Xê, ó a diferença também 10, 20 segundos 120 Era pra ter aqui uns Uns 80, né? 120 segundos Um minuto e meio Vou deixar 20 Ó, aí eu fecho Aí tem uns 20 segundos Pra fazer o que eu quero Ou se for num restaurante Tá cheio de mesa Aí a pessoa Fica incomodada, né? Fica levando o farol na cara É isso Queria que ele tivesse a função Da chave aqui Ó Aí eu abro Não acende, entendeu? Pelo menos Era pra ficar aquele LED Da posição mais forte Que Esse aqui é o mais fraco Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu ver se eu consigo acender aqui Tem que enfiar a chave Ó Ó Posição Aqui é só o LED, ó A posição fraca Que você acabou de ver A outra Depois a gente vai fuçar Se aparecer, né? Aí se fosse menos essa daqui Melhorava, né? Se não é de nem pra tirar a roupa Aí pega uma chuva de noite Deixa eu ver Obrigado.